Quem é esse homem pobre e doldo Que não tem onde a cabeça reclinar Com o sábio letras não tendo aprendido Muitos sábios ficavam a indagar Porventura não é o filho de José Humilde carpinteiro do lugar De onde vem toda essa sabedoria Que a mente humana não pode alcançar Quem é ele é Jesus Quem é ele é Deus Quem é ele é a vida É o que foi morto e reviveu Quem é ele é o poderoso Quem é ele é o criador Quem é ele é o que a cabeça Da serpente esmagou Nesse homem existe algo diferente Ele tem autoridade no falar Repreende o mar e as fortes tempestades Sobre as águas ele consegue andar Pura cegos e purificam leprosos Até mortos ele faz ressuscitar Se é sábio reconheças Que só ele tem poder Para que os pecados perdoa Quem é ele é Jesus Quem é ele é Deus Quem é ele é a vida É o que foi morto e reviveu Quem é ele é o poderoso Quem é ele é o criador Quem é ele é o que a cabeça Da serpente esmagou Vou ouçar a voz Quando ouvi Vou dizer que ele é Senhor Gritarei que ele é meu herói Cantarei pra o mundo seu amor Ouvirei a pedra no altar Abrei pra Deus meu coração Darei honra e glória ao seu nome Falarei da sua salvação Não existe baal Nem as dóde ou azera Não existe dagô Nem grande sobre a terra Todo homem é barro Sua altura é lodo Não tem nenhum valor Só meu Deus tem poder Para nos transformar Ele tira a vida Ele torna a dar Já mostrou que é forte Venceu o inferno e a morte Para nos libertar Só ele é Deus Outro não há Montes e holteiros Aplai na área Todo soberbo A batera E toda língua O confessar Não existe baal Nem as dóde ou azera Não existe dagô Nem grande sobre a terra Todo homem é barro Sua altura é lodo Não tem nenhum valor Só meu Deus tem poder Para nos transformar Ele tira a vida Ele torna a dar Já mostrou que é forte Venceu o inferno e a morte Para nos libertar Só ele é Deus Outro não há Montes e holteiros Aplai na área Todo soberbo A batera E toda língua O confessará Se a vitória Se a vitória Hoje almejas O Deus da glória Tem para te dar Clame com fé E receba a benção Jesus deseja Hoje te entregar Mas como ali As que clamou a Deus Fogo desceu Do céu Sobre o altar Clame com fé Irmão Pela vitória Que nesta hora Deus te entregará Tua vitória Minha vitória Nossa vitória Nosso Deus dará Pede com fé Irmão Tua vitória Que o Deus da glória Que o Deus da glória Te concederá Tua vitória Minha vitória Nossa vitória Nosso Deus dará Pede com fé Irmão Tua vitória Que o Deus da glória Te concederá Se achas difícil Te lembras de Lázaro Morto havia Já cheirava mal Jesus mandou Que retirasse a pedra Seu corpo voltou Ao estado normal Pra ele é fácil Te entregar a benção Basta somente Você confiar Faça como o Jacob Fez com o anjo Insista com fé E ele te dará Tua vitória Minha vitória Nossa vitória Nosso Deus dará Pede com fé Irmão Tua vitória Que o Deus da glória Te concederá Tua vitória Minha vitória Nossa vitória Nosso Deus dará Pede com fé Irmão Tua vitória Que o Deus da glória Te concederá Tua vitória Tua vitória Atribulado a Deus me humilho até o pôr Abro a Bíblia e vejo o exemplo de Jó Então me lembro que sou de barro fernida Erra, que não sou nada, sou pó que passa por esta elha Dizeste, ó Deus, o mar, a terra, a noite e o dia No ventre me geraste, pois com vida me querias Eu reconheço que sou falho e pecador Se não fosse teu amor, eu jamais existiria Me ajuda, ó Deus, a vencer a tribulação Me ensine a ser humilde de coração E muito grato por tua misericórdia Por me dar vida, salvação do céu de glória Dizeste, ó Deus, o mar, a terra, a noite e o dia No ventre me geraste, pois com vida me querias Eu reconheço que sou falho e pecador Se não fosse teu amor, eu jamais existiria O lado Hoje com pecados eu te esqueci Mas perdão te peço por amor de ti Oh Jesus bendito, guarda-me no mal E sempre alcanço proteção Oh Jesus bendito, guarda-me no mal Eu vi Jesus chorando para me consolar Dizendo, oh meu filho, eu sofri para te salvar Eu vi Jesus morrendo em meu lugar Tu ao Calvário, para os meus pecados perdoar Elohim, Elohim Lama, Sabaquitame Deus meu, Deus meu Por que me desamparar E posto em harmonia, orava mais intensamente dizendo Pai, se queres faça de mim este cálice Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade Naquele vivo momento A natureza protestou A terra estremeceu O véu do santuário se rasgou Mas meu Jesus, Deus meu, Deus do santuário se rasgou Em corpo glorioso Adestrado, Pai, para sempre estar Elohim, Deus do santuário se rasgou Elohim, Elohim Lama, Sabaquitame Deus do santuário se rasgou 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 Amar, salva-te a mim Deus meu Deus meu Deus meu Quando estou aflito sinto em meu coração Uma chama ardente invadindo meu ser É meu Jesus dentro de mim Ele não me deixa só Clama ao nosso Deus, Ele está dentro de ti Ele faz morada em nosso coração Se podes crer, irás sentir Esta tão doce comunhão É meu Jesus dentro de mim É meu Jesus dentro de mim Amor Me ajuda, me acalma Em si de amor Não te desesperes Dele é o poder Majestade, glória e também teu viver Confia mais E suporta, irmã Ele não esqueceu você Se estás no deserto Dele vem humana Se te faltar Água Ele é a fonte Ele é a fonte a jorrar Ele é o amor Justiça e paz Só Jesus nos satisfaz Só Jesus nos satisfaz Santo, amado, glorioso Senhor Me ajuda, me acalma E em si de amor Santo, amado, glorioso Senhor Me ajuda, me acalma E em si de amor Santo, amado, glorioso Senhor Me ajuda, me acalma Amado, amado, glorioso Senhor 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 Amado, glorioso Teu pai te espera com ansiedade Que mal te fez, em que falhou Porque eu abandonaste Ele te ama, por te sofreu Porque o tratas assim Ele te chama, filho amado Vem para mim Um corão te espera Um novilho cevado Preparado está Haverá grande festa Um pomposo banquete Quando você voltar Ele é o pai que perdoa E o que praticasse Ele não lembrará Ele quer estar contigo É teu pai e teu amigo Volta para o teu lar Filho prédio Filho prédio O mundo te engana Ele é traiçoeiro Ele é traiçoeiro É um animal feroz É um lobo disfarçado É um lobo disfarçado Com pele de bordeiro Seu prazer Seu prazer Seu prazer é a mentira Seu amor é a ira Ele quer Ele quer te tragar Hoje enquanto Hoje enquanto é tempo Teu pai de braços abertos Está te espera Está te espera Um corão te espera Um novilho cevado Preparado 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 Estar Haverá grande festa Um pomposo banquete Quando você voltar Ele é um pai Ele é um pai que perdoa E o que praticasse Ele não lembrará Ele quer estar contigo É teu pai e teu amigo Volta para o teu lar Ele quer te dar Ele quer te dar Saiba, irmã, Deus o chamou pra carregar a cruz Para sofrer, para lutar ao lado de Jesus Paulo sofreu, chicoteado, mas não desistiu Estevão morreu, mas para ele o céu se abriu Muitos morreram sem negar o nome de Jesus O Espírito Santo nos ajuda a carregar a cruz Não desanime, Deus do céu está a te olhar Vença a batalha que Jesus vai te galardoar No céu só entra quem tiver coragem pra lutar Como o calabizoso é souber perseverar No céu só entra quem levar a cruz até o fim Jesus venceu e deu exemplo pra ti e pra mim Sejas valente, sejas forte e bom lutador Vença o pecado, lute ao lado do teu salvador Pobre os joelhos, use as armas espirituais Vença a morte, vença o inferno, vença Satanás Pregue a palavra, obedeça as ordens do Senhor Use suas armas com coragem e com destemor Expulse as trevas, deixe brilhar no mundo sua luz E a vitória nossa pelo sangue de Jesus No céu só entra quem tiver coragem pra lutar Como o calabizoso é souber perseverar No céu só entra quem levar a cruz até o fim Jesus venceu e deu exemplo pra ti e pra mim Sou pobre, sou necessitado Tal bom Jesus, caminho aqui Não tenho lar, sou peregrino Mas o meu Deus cuida bem de mim Sou vitorioso, sou muito forte Com meu Senhor a me ajudar Caminho para a vida além da morte O meu lar no céu está a me esperar Eu sofro nesse mundo abandono Não entende a cabeça reclinar As vezes falta água e falta o pão Mas do céu Jesus me manda a humana Sei que a minha cruz é bem pesada No deserto eu estou a caminhar Pelo sol eu sei que vou chegar queimado Mas a terra santa Mas a terra santa é de alcançar Sei que a minha cruz é de alcançar Sei que a minha cruz é bem pesada 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 Não entende a cabeça reclinar Não entende a cabeça reclinar